Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Namorada de Felipe Araújo Estela Defante, rouba a cena em fotos com o sertanejo. Felipe Araújo conferiu de perto os desfiles da primeira noite do grupo especial na Marquês de Sapucaí, no centro do Rio de Janeiro. No último domingo, dia 23, acompanhado da modelo Estela Defante, com quem assumiu namoro recentemente. O cantor curtiu a folia no camarote Quem e o Globo, diante da Avenida do Samba Carioca. Felipe pousou com a mista Angara da Serra 2016 e deixou a barriga definida à mostra em look de carnaval. O casal tem sido fotografado juntos desde janeiro, quando o romance foi entregue pela dupla Simone e Simária. Inscreva-se no Famosos na Web e ative as notificações. Famosos na Web!